Agora eu tô ao vivo. Agora eu chamo a Isabela. Gente, eu tô muito craque nisso. Isabela Cabral. Pronto. Pode poder se acompanhar no nosso? Pode. É só entrar no... O que eu faço? Eu clico nela. É isso. Ah, enviar a solicitação. É só entrar no... Do IAC. Do IAC. Eles estão me escutando? Boa tarde, gente. Daqui a pouco nós vamos começar a conversar. Agora eu vou para a Isabela. Oba! Instituto Zé Rezende. Gente, boa tarde a todos. Obrigada por estarem aqui conosco. Daqui a um minuto, mais ou menos, a gente começa. Estamos aguardando a nossa convidada. Oi, Tereza. Boa tarde. Miguel. Pedro Barbosa tá aqui com a gente. O que eu faço? A Isabela entrou. Como é que eu faço agora? Sou pacífica, não é verdade? Ela tem que aceitar as minhas cidadas. A Isabela não está conseguindo. Aqui. Deixa eu ver. Pronto, conectou. Oi, Isabela. Bem-vinda. Bem-vindos todos os nossos amigos que já estão entrando aqui. Tem gente que já estava preparado para participar junto conosco. Então, hoje a gente vai conversar sobre o Ormelim do Fiaming. Bom, eu estou falando aqui, Isabela, que se quiser dar boa tarde para o pessoal. Estou participando dessa festividade de hoje. 100 anos do Fiaming. Estou aqui na Irlanda e não pensei que eu ia conseguir festejar. Bacana, né? Então, está longe, mas está perto. E a gente tem, para quem está aqui acompanhando com a gente, eu tenho a enorme alegria de dizer que, para comemorar essa data em que o Fiaming faria 100 anos. Então, aqui no IAC comigo, o Ernst e a Maria Lídia, que são dois dos filhos do Fiaming. Nossos parceiros já desde o início, quando a coleção do IAC, a coleção do Fiaming veio para o IAC. Então, obrigada. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente, viu? Eles um pouquinho, se eles puderem depois dar um tchauzinho. Ela quer que depois dê um tchauzinho. Depois vocês vão fazer. Bom, gente. Então, a gente vai... Tem várias pessoas também mandando beijos para vocês, viu? Maria Lídia, Tereza aqui, está mandando. Então, eu queria começar, então, narrando para quem está aqui a relação do IAC com o Fiaming, que começou em 19... Desculpa. Em 2016, 2017, quando a gente teve acesso a esse arquivo pessoal. E, em 2017, o IAC apresentou uma amostra que foi intitulada Fiaming, Pensamentos Compostos, que teve a curadoria dos membros do Grupo Experimental de Curadoria do Instituto de Arte Contemporânea, e que foi preparada com material recebido do arquivo pessoal do Hermelino Fiaming, que foi entregue aos nossos cuidados pelos seus filhos que estão aqui presentes, a Maria Lídia, o Hermes. E, para mim, assim, é muito emblemático que essa nossa conversa aconteça hoje que ele comemoraria seu aniversário de 100 anos. Nessa exposição, né, de 2017, nós apresentamos uma série de estudos, catálogos, projetos e material de pesquisa, além de algumas obras, né, que nos permitiram retraçar muito brevemente a importância da pesquisa plástica do Fiaming. E o IAC, né, por meio do seu núcleo de documentação e pesquisa, também tem no fundo o Fiaming as experiências que o artista realizou com os desretratos, as despaisagens, e nelas, tanto a cor quanto essas questões ligadas à representação, elas são marcadas por um olhar, uma possível origem, né, da imagem gráfica. Portanto, uma importância fundamental da luz na sua relação com a cor para a percepção visual. Além desses documentos, a gente tem uma rede enorme no acervo do Fiaming, com uma profusão de materiais distintos, como fotografias, reproduções de obras, fotolitos, slides, catálogos, estudos, esboços, projetos, desenhos, revistas, enfim, matérias de jornais e revistas, material publicitário, né, que ele produziu na, enfim, algumas peças publicitárias, imagens de exposições, enfim, a gente tem uma gama imensa, né, de documentos distintos que vieram nesse conjunto, nesse que a gente chama do fundo Fiaming. Nessa exposição que a gente preparou, por meio de alguns estudos, sobretudo dos desretratos, das despaisagens, dos virtuais, do longplay também, nós acabamos apresentando uma breve incursão no seu arquivo, né, um arquivo que é muito rico, tem muito a ser estudado, e foi aí que nós pudemos perceber como o raciocínio plástico do Fiaming se aproxima de uma discussão que se dá em relação à ideia da arte como um campo expandido, né, e, portanto, ao mesmo tempo que a sua produção plástica, ela se reafirma em relação à arte como uma expressão autônoma de cultura, né, o artista, ele não se privou de estabelecer uma conexão estreita entre seu interesse nas artes visuais e as outras facetas da sua contribuição absolutamente criativa para o mundo das imagens, né. Nós conhecemos, sobretudo, o Fiaming como pintor e desenhista, mas ele teve também uma experiência profissional que o levou a dominar uma série de técnicas, né, que marcam a sua produção, né. Eu imagino que a formação dele no Liceu de Artes e Artes Acabou por desenvolver ferramentas que foram muito importantes para a configuração da sua poética, né, porque isso vai, é um tipo de formação de pintor, né. E essas atividades, como publicitário, litógrafo, artista gráfico, elas permitiram que ele viesse a participar das mudanças iniciadas pelos movimentos construtivos, mas pouco tempo depois ele expande essas investigações em função de um interesse crescente pelas possibilidades da imagem, né. A ideia da desconstrução que o levou a pesquisas nas quais a questão da cor e da luz, elas tomam um relevo acentuado, né. O artista, ele passou a utilizar as retículas de fotolitos, ele usa o offset, tudo isso como meios de expressão artística, então ele acaba introduzindo essas linguagens de uma maneira muito interessante nesse meio, né, das artes visuais, eu acho bastante inusitada a maneira como ele trabalha, né. Esse tipo de produção, ela também acaba exigindo um olhar ativo e ativador das suas propostas por parte do público também, porque ela é impregnada de um repertório visual vasto, né, que ele vai manipular com inteligência, com sensibilidade, né. E, assim, eu penso o Fiaming como um artista vinculado ao seu tempo e com isso eu quero dizer que ele era múltiplo, ele era interessado em quebrar barreiras das linguagens e, ao mesmo tempo, ele era único na sua poética, né. Então, o IAC, o Instituto de Arte Contemporânea, possui vários registros das experiências que o Fiaming desenvolveu nessas várias fases que ele trabalha, mas, principalmente, nessa importantíssima pesquisa que ele fez com a cor, né, para essas obras da fase, desculpa, eu acho que devia falar em fase porque a Maria Lídia já me corrigiu, fase, ele teve, não, série, né, ele teve várias fases, mas série só uma, mas essa fase da cor-luz, ele utilizou processos que ele recuperou do universo gráfico, né, e as próprias obras, elas tinham nomes como retícula, cor-luz, claro, né, e o próprio processo de concepção das imagens, ele traz muito dessa experiência dele como litógrafo, né, e o que eu achei bacana, assim, é que descobri o Fiaming pelo arquivo dele, me levou a pensar, né, que é a natureza da própria arte como linguagem que mobiliza o Fiaming, né, ele é um artista, de fato, excepcional, e o IAC tem nessa produção uma riqueza, inesgotável, ser explorada, né, e, finalmente, assim, falar do Fiaming, na verdade, é falar de uma enorme vontade de conhecer, de adentrar a pintura, né, ou melhor, a imagem, né, tentando conhecê-la por dentro. Para mim, a obra de Fiaming, ela nos permite compreender o que é uma obra de arte, como ela se dá ao mundo como algo autônomo, né, como um amálgama entre matéria e sentido, que vão nos remeter ao universo sensível, tanto ao universo sensível, também como a possibilidade de raciocínio sobre aquilo, né, então ele herda, conceitualmente, um trabalho que vem de várias linguagens, né, e, definitivamente, é uma obra em camadas a ser constantemente redescoberta, né, então esse é o meu brevíssimo depoimento sobre o Fiaming, né, e agora eu gostaria de convidar a Isabela para contar da experiência que ela teve, que ninguém mais teve, com o Fiaming. Obrigada por estar aqui com a gente, falando direto da Finlândia, Isabela Cabral. Obrigada. Agradecer o convite, porque é muito especial poder participar dessa live com vocês nos 100 anos do Fiaming, e eu nunca pensei que eu fosse participar dos 100 anos dele junto com os brasileiros, enfim, mas o que eu gostaria de poder contar para vocês, coisas que vocês não sabem do Fiaming, eu espero que eu consiga, porque vocês sabem muito do Fiaming, ele é um artista importante, já foi bastante pesquisado, tem muitos textos sobre ele, enfim. Então, o que eu posso contar é da minha experiência com ele e alguns projetos que nós desenvolvemos e alguns projetos, um em particular, que é o que eu vou contar para vocês mais. Enfim, mas eu conheci Fiaming em 1990, e depois, entre 90 e 96, nós tivemos uma convivência abaixo de 93, e aos poucos eu fui conhecendo o Fiaming, eu fui sabendo as histórias, teve uma fase, inclusive, que eu tive uma sala, ele me emprestou uma sala no ateliê dele, e eu trabalhava quatro horas, ele batia na peste e falava Isabela, está na hora do chá. Aí ele sentava, e era no chá que a gente ficava lá batendo papo, ele me contando a história, então, muitas histórias, e foi muito simpático, e uma coisa que vocês não saibam é que ele, quando era garoto, já precisava tintas que ele ia buscar na melhoramentos, com caixinha de fósforo, e depois veio tudo isso que você já comentou, enfim, o trabalho como litógrafo, veio o liceu, veio o... etc. Mas uma experiência de litógrafo e de separar as cores que trouxe para o Fiamming essa ideia da desconstrução, porque ele tinha que separar para construir os fotolitos dele, mas Volpi. Então, Volpi era, eu acho que, na origem da cor-luz dele, tem muito do que ele aprendeu no ateliê com Volpi, e quando a gente, já em 90, ainda fazia muitas coisas que ele trouxe lá dos anos 50, quando ele tinha essa convivência, e como ele esticava as telas, como ele preparava os chassis, enfim. Mas isso para dizer que ali no ateliê, quando a gente tomava o nosso chá, ou no final do dia, quando a gente discutia no final do dia, ele contava muitas coisas e o Volpi estava lá com a gente, o espírito do Volpi estava lá. O que eu achava interessante é que, quando eles viajavam juntos, muitas vezes, o Volpi pedia para parar o carro que o Volpi ia pegar a terra, achava a cor da terra bonita. Pegava a terra, produzia uns, como fala, pigmentos e distribuía para os amigos pintores. E aí o Fiaming tinha lá um pote que chamava Terra de Urubupungá. Eu achava isso muito simpático, porque você tem amarelo de Nápoles, você tem... Um máximo, um luxo. Um máximo. Eu não me lembro dele ter usado esse A Terra de Urubupungá, era uma cor meio esbranquiçada, enfim. Outra coisa que ele contava do Volpi é que o Volpi gostava muito do cheiro do cravo da Índia e que ele põe o cravo da Índia no óleo da tinta, no óleo da pintura dele. Eu achava isso uma boa ideia que ele dava um perco. Então, essas coisas todas a gente ia conversando quando a gente sentava para tomar o chão. Às vezes, no final do dia, eu trazia o chão do caminho, a gente sentava com uma tinta e continuava no papo. E dos projetos que a gente fez, o que eu acho mais interessante foi o projeto que nós chamamos projeto 150. Esse projeto aconteceu entre 91 e 93 e foi a documentação da realização de 20 pinturas cor-luz. Então, o que acontecia é que para cada tela que o Fiaming estava pintando, eu estava lá documentando e espero que não atrapalhando, eu tentava não atrapalhar muito, mas eu estava lá. Eu achei isso, era de uma generosidade enorme porque um pintor aceitar que você faça essa invasão do ateliê dele para ficar lá pesquisando. Enfim, então, nessa época, foram 20 pinturas, foram mil slides aproximadamente, muitas anotações e esse trabalho é que eu acho que é interessante. Eu vou virar um pouco a minha tela para mostrar a minha tela do computador porque para falar de pintura simpática vocês poderem ver um pouco sobre o que eu estou mencionando. Então, por exemplo, essa imagem que o Yaki está usando no lugar A Semana do Fiaming, essa foto era ele fazendo uma tela que era a tela era essa daqui, a tela 9208. Ele numerava as telas de 92 é o ano, 08 é a tela 8 desse que eram 20 telas. Então, o que é muito interessante é toda a sequência de como é que essa tela foi desenvolvida. Então, ele começa com uma estrutura, ele tem muitas hesitações às vezes, ele caminha, ele traz a luz de volta, ele volta no... ele consegue reconstruir vários pedaços da tela. Então, essa daí era aquela... Era ele pintando essa tela 08 que foi o que vocês estavam usando. Nesses projetos, a 08 foi um caso que deu certo, teve um caso muito interessante que é esse daqui. Essa tela, ele começou, essa daqui é a tela 03 e ele começou essa tela em 92, não gostou, abandonou. Então, essa tela está lá. E o que aconteceu foi que em 93 ele voltou e terminou essa tela que virou isso. Então, a gente não tem 20 pinturas, a gente tem 19, porque uma está embaixo da outra. E o que é mais interessante é que todo mundo que pesquisa, eu imagino, que pesquisa a criação da obra de arte ou da pintura, o sonho é saber como é que foi que isso aconteceu. E aí, nessas fotos, a gente conseguia ter uma muito boa ideia. E o que eu acho muito interessante é porque ela está lá, mesmo que ele termina com uma coisa completamente diferente, essa tela vai ficar sempre lá. Então, a 03 está dentro da 16 e a gente pode ver, pode ver se sabe, você tem que ir lá procurar, mas é muito interessante quando você olha dentro de algumas retículas, algumas fotos que eu fiz eram justamente para tentar entender essa profundidade onde as duas imagens se encontram. Uma outra coisa muito simpática foi uma, essa daqui, por exemplo, essa tela daí era a 05. Então, é uma beleza. o que aconteceu ele me ligava assim, ó Isabela, eu vou pintar. Aí eu saía correndo e estava lá acompanhando ele, enfim. E ela começou assim, foi muito simples, muito colorida, muito transparente, só que eu cheguei um dia, ela estava de cabeça para baixo e isso era uma coisa que o Fiaming usava de vez em quando porque quando você vira a pintura de cabeça para baixo é como se você virasse uma página de texto de cabeça para baixo, você tem que reaprender a ler, você tem que começar na direção diferente. Então, ele usava isso também para pintar porque isso obrigava ele a criar uma pincelada numa outra dinâmica, vamos dizer, e o próprio quadro se desenvolvia numa dinâmica diferente. Então, essa daí era uma outra história de uma outra pintura e de tudo isso a gente foi comentando e conversando, teve uma que era porque o que tinha de interessante também é que muitas vezes ele no processo ele queria ver essas imagens, isso não era muito frequente mas acontecia, principalmente quando a coisa dava errado que é uma coisa que vocês estão vendo aqui na frente de vocês, essa sequência aqui que é muito engraçada, não é engraçado, mas o que aconteceu foi o seguinte, a tela começou assim e terminou assim, que na nossa opinião dele e minha foi uma catástrofe, enfim, então isso aí foi uma discussão comprida, ele ficava bravo, na verdade ele não tinha problema com errar, mas ele ficava muito bravo e aí a gente tinha que ir para o Bar do Léo tomar um chopp para ele ficar mais relaxado, ele ficava muito bravo, aí quando ele ele quis saber como é que ele chegou nesse resultado que ele realmente não gostou nem um pouco, aí a gente foi ver as imagens e ele vendo as imagens falou, foi aqui foi isso aqui que deu errado, foi aqui, foi quando eu botei essa diagonal e eu não consegui mais controlar a imagem, enfim, a imagem foi saindo do controle dele e para terminar a tela, porque a gente estava lá fazendo um projeto de documentação, ele acabou nessa tela que ele não gostou, eu não sei, Maria Lídia talvez saiba me dizer melhor aí onde é que foi parar isso, mas eu não sei se ele algum dia cobriu isso, na verdade ele não ele não jogava nada fora não, ele retrabalhava, Maria Lídia conhece essa tela? Ela está me dizendo aqui que está na casa dele, acho que você até escutou, eu ouvi, eu ouvi, essa daí foi a, como é que ela chamava, pera um pouquinho, a 92-11, então essa daí foi toda uma história, mas enfim, não é problema, ele não tinha problema nenhum com fazer erros, porque ele dizia que fazer o erro é achar um caminho, então muito provavelmente uma coisa que não deu certo lá, ele usou numa outra experiência, enfim, e aí isso sempre era útil para alguma coisa, ele era muito simpático, enfim, aqui tem a, a gente estava fazendo uma documentação de, das obras dele, enfim, mas esse, volto aqui, volto lá, o que aconteceu foi que realmente esse processo de documentação das obras foi muito interessante e foi um aprendizado nos dois lados, eu acho, para ele e para mim, no fim a gente teve essas 19 pinturas e depois eu nunca trabalhei em profundidade toda a quantidade de informação que essas, que essa documentação trouxe, mas o objetivo lá era tentar entender o processo de criação, tentar entender como é que surge uma imagem e dentro dessa discussão toda com o Fiamming, é claro que na hora do chá, na hora do, na hora do, por exemplo, ele me mostrava na tela o que tinha acontecido, a cor, a transferência da cor, o que sobrou, enfim, então, era muita, muita informação e depois disso, depois dessas 20 telas que foram, essas telas foram, inclusive, eu usei na minha tese de doutoramento e foram um material que eu usei para discussão na tese e a gente procuramos a origem da criação, mas é muito complicado, então, a gente não chegou em nenhuma conclusão, a gente chegou num trabalho muito bom de 20 imagens muito interessantes, de mil slides e muito tempo, mas a origem de uma pintura, a criação e a maneira como esse desenvolvimento acontece na cabeça do pintor ainda é uma coisa difícil de decifrar, vamos dizer, então, nesse, nesse, foram coisas bastante interessantes, mas, o que que mais que eu poderia dizer desse conjunto, esse conjunto eu estou, inclusive, doando para o IAC, que você sabe, Maria Lúcia, para São Paulo, assim que eu conseguir um jeito seguro que ele chegue aí, pelo menos, os slides vão ficar aí para consulta, para quem quiser. muito legal, muito legal, muito legal. Outras, todo mundo sabe que Fiamim gostava de pintar, mas eles, não sei se todo mundo sabe que ele gostava de pizza de alite numa pizzaria no poema, ele gostava de cozinhar, ele tinha várias receitas, ele tinha uns tomates recheados, que ele chamava de tomates enlouquecidos, que era uma receita dele, que ele gostava de fazer para os amigos, enfim. E o Fiamim gostava muito da luz do sol de abril, ele disse que quando ele fez uma parada na obra dele para refletir, para pensar, ele passou muito tempo pinturado no sítio deles com os filhos e tudo mais, quando ele via muito a luz do sol refletido nas águas e nas folhas, isso a gente reconhece muitas das pinturas do Fiamim. Uma outra coisa que Fiamim gostava era passear no jardim do Museu do Ipiranga, ele falava que as rosas pareciam repolhos e desde que ele me falou isso, para mim, todas as rosas parecem repolhos. Que lindo, que legal. Mas o que tinha era que Fiamim gostava de viver e ele gostava da pintura, ele gostava da família, ele gostava dos amigos e que ele foi feliz. Então, a minha experiência com ele foi muito boa e muito interessante. Esse era mais ou menos o que eu queria dizer para vocês. Muito bacana, Isabela, maravilhoso o seu depoimento, é por isso que eu já preveni quem está aqui escutando a gente de que é uma experiência que ninguém teve, né? O Rubens Vazianelli está dizendo que ele fazia macarrão na casa do Yanelli frequentemente. Tá, então, uma coisa que eu não sei quem é que está fazendo esse... Rubem. É, esse... Rubem Vazianelli. Alguém que comeu macarrão carbonara do Fiamim na casa do Yanelli. Eu lembro que não dava para limpar nada em torno dele, porque ele detestava detergente do lado da comida. Então, a cozinha ficava uma bacana, porque ele estava cozinhando e ninguém podia mexer em nada perto dele. Então, eu acho que uma cara deve ter passado pela mesma experiência. A gente está aqui dizendo que sim, que é isso mesmo, que não podia chegar perto. Exato. E a nossa querida amiga Tereza Abud, que está aqui assistindo, participando, como sempre, amiga, já foi vice-presidente do IAC, ela te pergunta, Isabela, por quanto tempo você trabalhou com o Fiamim nesse processo? Acho que você já falou, né, Mendes? Nesse projeto 150, a gente começou em 1991, eu não me lembro exatamente agora, eu precisaria dar uma olhada, mas foi até 93. Depois, eu convivi muito com ele até 96, em 97 eu me mudei para a Europa, então, parou. Voltei ainda para o Brasil um pouco, mas aí já eram outras fases da vida, mas trabalhar junto com ele, ter ateliê junto com ele, isso daí foi bastante intenso de 90 e 96. O que eu acho interessante do teu cuidado, né, de um projeto que eu acho que é bem interessante, você falou algumas coisas que eu acho só de quem viveu mesmo, por exemplo, dele falar para você, vou pintar, então vem para cá e essa disposição dele e tua, né, quer dizer, acho que uma tremenda generosidade, né, de compartilhar isso, porque é um processo e o processo está sujeito a acertos e erros, né, mas isso, isso que você viveu é alguma coisa que para o IAC é extremamente precioso, porque é isso que a gente tenta recuperar, mas só pelos resíduos, né, aquilo que sobrou, que é o que está no arquivo e, portanto, é muito mais complicado, né, mas a tua vivência, ela é mais completa e complexa. É, uma coisa que a gente fez também que foi muito interessante, que isso talvez ajude a Lidia no que ela está fazendo, eu documentei junto com ele tudo que ele tinha, todos os quadros dele e no ateliê e na casa dele, então a gente fez todo um levantamento e depois a gente fez todo um levantamento também nos trálogos das exposições, ele foi me dizendo quem comprou o que, onde é que foi parar isso, onde é que foi parar aquilo, isso daí foi uma documentação que levou um tempo para fazer, mas que talvez seja também muito interessante, porque dá para, isso daí era um momento de 93, talvez, as coisas estavam assim, mas eu não sei agora hoje em dia onde é que essas pinturas ainda estão, etc., mas talvez seja um material interessante de quem eram os colecionadores e tudo mais. É, isso é fundamental, e principalmente, né, agora, quando se pensa na reunião das obras de artistas e nesse cuidado que a gente vê que a família tem com a memória dele, assim, com a memória dele, mas como em trazer, né, por primeiro plano a produção do Fiaming, isso daí é um material precioso, né, e fundamental, porque as obras vão para o mundo, né, e depois é complicado, né, de você rastrear. É possível, né, o que faz, você tem até métodos, né, de trabalho nesse sentido, mas isso acaba sendo uma documentação fundamental, então, eu só posso, a Tereza Abud está falando, ó, é um futuro resoneiro, né, você já tem até, é o começo, né, tem material para pensar na recuperação desses dados, que, obviamente, com o tempo é bem possível que mude, né, as obras também migram, de uma coleção para outra, né, mas isso é fundamental. E aí, Isabela, eu queria só te perguntar também uma coisa sobre essa questão da cor no Fiaming, né, porque ele faz isso, a gente já, as pessoas falam bastante da questão da cor-luz, né, mas eu acho que ia ser bem legal poder ouvir você falar um pouquinho mais dessa questão de como ele ligava com a cor. Era um cor diferente, era uma coisa que ele, uma coisa que nós fizemos quando a gente documentou as telas, para cada tela tem uma cartela, uma cartela de cores, deixa eu ver se eu acho ela aqui, porque ele, o que é interessante é que cada cor ela se soma, porque ele dizia que elas criavam a cor-luz pela sobreposição e pela proximidade, vamos dizer, uma cor que vibra junto com outra que cria também uma vibração. E ele, se eu achar interessante, porque para essas cartelas nós fizemos isso justamente para ter as cores básicas daquela pintura, porque depois que elas se misturam você tem dificuldade de dizer o que, como é que elas enfim, várias outras cores que, deixa eu ver se eu tenho aqui, ah, eu tenho aqui ele fazendo uma cartela, espera aí. Espera lá, espera lá. Vamos lá. Então, para cada tela que ele pintava, a gente fazia uma cartela. Essas cartelas estão aqui também, eu tenho que achar, Maria Lúcia, porque faz tempo porque eu não vejo elas, mas eu não jogo nada fora, está tudo aqui. É uma pena, porque tem que voltar para o Brasil, mas enfim, essas cartelas elas mostram exatamente qual era a cor que ele usou para aquela pintura e nesse caso você sabe o que foi, o que se somou para criar uma terceira cor ou para criar um conjunto de coisas. E eu tenho mais uma aqui que é interessante, que era ele fazendo ainda, isso aqui é nos pigmentos dele, sim, ali atrás deve ter o... Ah, que lindo. ... Mas espera um pouquinho que eu acho que eu tinha as cartelas dele, aquele pintando. Ah, sim, aqui é uma outra cartela, vamos ver. Eu acho, eu não sei de qual das telas estava fazendo, mas em todo caso era isso que acontecia. Então, a gente conseguia com isso achar a composição daquela cor, vamos dizer, um azul que vai em cima de um mauve, ele gostava muito de mauve, ele dizia que amarelo não era para ele, ele gostava muito dos azuis, enfim, eu não sei porque que amarelo não dava, mas eu tentei mas não consegui, mas algum problema tinha com amarelo que não dava. Mas ele, ele, com isso ele deu para a gente a informação da composição das cores dele, eram cores transparentes, ele tinha toda uma, como eu falo, uma cozinha, ele usava resina da mar, ele usava isso daí, mas isso aí não é novidade, isso aí eu acho que está bem documentado e uma coisa que era simpática, ele tem um terraço lá na, tinha um terraço no ateliê do Cambuci, Maria Lu, você pode me confirmar isso, ele tinha um monte de garrafa de óleo de linhaça, que ele dizia que tinha que ficar decantando no sol, é ou não é? Você está perguntando se é isso mesmo? É, o Hermes e a Maria Lígia estão dizendo que sim, que ficava lá mesmo. Ficava lá, ficava por anos a fio, porque... Pendurado, eles estão dizendo, está pendurado. Está tomando sol, está tomando sol, porque justamente o óleo de linhaça, depois de alguns anos no sol, eu não sei se ele ganhava transparência, eu não sei o que que era, mas era, tinha todo um conjunto de, era resina da mar, cera de abelha e óleo de linhaça, que ele misturava na tinta. Daí era essa cor dele, era uma cor de transparentes, que outra coisa ele não fazia, ele não fazia muito, ele não fazia muito, nessa época eu não vi desenho dele, era raro, era só quando ele tinha que me explicar alguma coisa, mas ele, ele ia direto na tela e fazia na tela dele, ele fazia o, ele fazia, eu não sei, eu teria que ter tido, teria que ter organizado isso se eu soubesse que eu ia usar, mas aqui dentro das minhas, enfim, o que acontece é que ele ia direto na tela, então ele fazia, ele fazia o esquema dele na própria tela e eu trabalhava direto na tela e não tinha um projeto muito pré-estabelecido quando ele, nessa fase pelo menos, foi bem diferente do, uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês, que o Haroldo de Campos definiu ele como sendo da estirpe, serena e luminosa de Volpe, então, o que, o que, para mim, significa que ele, o Fiaming aprendeu do Volpe, mas o Fiaming era como Volpe, então ele era dessa mesma, dessa mesma estirpe, vamos dizer, e é óbvio que o Volpe não fez muita coisa para ele, mas eu acho que essa, esse preparo da, da tinta, essa, essa, essa mistura, essas coisas, muita coisa, eu acho que veio do Volpe também e ele, ele dizia que o problema do ovo é que o ovo mofava, então, ele não mofa, então, eu não sei se, o meu não mofa, eu não sei nem se não era uma frase do próprio Volpe, porque o problema era com os ovos industrializados que mofavam, etc., complicado, era uma, era uma cozinha bastante complexa, isso para falar sobre a cor. O Paulo Fiaming está aqui, sobrinho de Hermelim, do Fiaming, ele diz que gostaria de registrar admirável figura humana do Fiaming, inteligente, muito bem-humorado e absolutamente desprovido de estrelismos, ele diz que as conversas entre eles eram naturalmente instrutivas e sem pedantismo, que legal, Paulo, que depoimento bacana também, né, acho que tudo que a Isabela está falando, que reforça isso, que esse teu depoimento também que é muito bacana, né. Generoso, com todo mundo, então ele queria ensinar as pessoas, ele abria o ateliê, ele fazia, não tinha segredo, então a gente sabe a história dele, você abre aí qualquer livro e tá, ele estudou no liceu, ele isso, ele aquilo, ele brigou com esse, ele brigou com aquele, né, era fácil brigar com o Fiaming, era fácil brigar com o Desso o Pinhatário, o Desso era muito fácil de brigar, mas com o Fiaming não, o Fiaming era de brigar, e ele era muito, muito leal com os amigos, enfim, então era, era uma pessoa muito boa. E, e você acha que, bom, eu, olhando o trabalho dele aqui, a gente inclusive encontrou algumas coisas que são, são os pedaços de papel coloridos, e eles eram todos furadinhos, e eu acho que, eu não sei se ele usava aquilo como máscara, ou se era até o próprio, a própria estrutura da obra que ele queria trabalhar, mas... Eu acho que pode-se ter as caixas luminosas que ele fazia numa certa época, ele disse que ele construía essas caixas luminosas, ele projetava a luz dentro da caixa, e esses furinhos, talvez fossem uma maneira de jogar a luz dentro dessa caixa, e ele fotografava o resultado dessa luz que entrava numa caixa, então era uma câmera escura, alguma coisa desse tipo. Me parece que todo esse processo, assim, do jeito que você está narrando, lembra bem essa questão do trabalho dele, né, como, eu acho que é de litógrafos, sem dúvida, né, mas essa proximidade que ele tem com a fotografia é muito interessante, né, e é nesse sentido que eu imagino que todas essas funções dele acabaram se culminando num projeto plástico, né, muito informado nesse sentido, muito informado por essas técnicas. Ele insistia que ele era concreto até o fim, ele era um colorista, ele era, o que ele representou na tela, por mais abstrato que fosse, você reconhece flores, você reconhece árvores, você reconhece a luz do sol na água, então, ele era, ele fez paisagens, ele usou a cor, ele, inclusive, eu acho que o que, o que aconteceu, ele, ele conta que na terceira bienal, em 55, ele foi denunciado denunciado como concreto, ele não sabia nem. Delícia. Era denunciado. Aí, ele foi denunciado, daí, mas ele achou muito bom, ele participou desses grupos, ele, ele, ele foi muito ativo, mas, três anos depois, ele já estava fazendo uma retícula cor-luz no ateliê do Volpe. Então, ele, eu acho que ele, essa simplicidade, essa, essa, vamos dizer, essa falta de cor, a falta de forma, não, não eram muito adequados para a maneira como ele queria a obra dele. E eu acho que, no Volpe, ele conseguiu uma identificação melhor por conta da, mas, mas, ele acreditava que dentro dessa estrutura das obras dele, era uma estrutura concreta, até o fim, ele acreditava nisso. Eu acho que, talvez, ele adaptou toda essa, essa estrutura que ele conseguiu no começo da carreira dele, para aplicar as cores que ele, que ele queria. A Berenice Arvani, que está aqui com a gente, né, ela pergunta se ele deu aulas no liceu ou se ele só estudou lá. Eu acho que ele estudou, eu não lembro que ele tivesse dado a aula, não. Ele já sabe bem. E a doutora que está aqui com a gente também, a doutora Guimarães, ela disse que o Sérvolo, o Sérvolo Esmeralda, era fascinado pela pintura do Fiaming. Segundo ela, ele dizia que ele era o nosso grande colorista. É como você vê os resultados, é muito, é muito, e muito, muito alegre, não é? É muito, muito, muito colorido, muito bonito. E as formas são simples e leves. É, essas pinturas dele que eu tive a oportunidade de ver algumas na casa, né, da família lá, elas são algumas dessas pinturas que você, eu imagino que são algumas dessas pinturas que você trabalhou com ele, né, e, enfim, que narram todo esse processo, né, que eles acham que a própria pintura vai narrando o seu próprio processo de criação, né, essa ideia de como como surgem essas imagens, o que que é uma pintura, né, então, eu fico, quando eu, quando eu olhei a primeira vez, né, eu estava justamente esperando aquele artista concreto, né, e aí você vê essa, você falando, você dando esse depoimento agora dessa, essa denúncia, né, denunciado concreto, me faz pensar como ele, de alguma forma, ele também avançou para uma série de outras questões, né, mas de toda essa trajetória, ele acabou também mantendo, né, algumas, alguns princípios que imaginou que serviam, quer dizer, quase como se ele fosse absorvendo de todas essas experiências que ele teve, alguma coisa que culminou nessa pintura, né, que você falou, que eu acho assim, né, ela tem uma, ela tem uma alegria, né, tem, mas tem também essa questão das camadas, né, de coisas que estão ali que vão se revelando também, né. Tem forma, todas as telas têm uma estrutura, elas têm a retícula como, como inspiração, mas elas constroem uma imagem bastante formal de vez em quando, depende, tem variações, mas eu acho que ele guardou essa experiência da forma com as retículas que ele sempre quis usar e representar o mundo da maneira como ele, como ele queria. Quer ver? Eu não sei se você tem alguma, alguma das imagens aqui que ajuda a entender melhor. Deixa eu voltar lá, peraí. Então, vamos ver o que a gente tem daqui, por exemplo. As estruturas como começam, isso daqui é bastante, bastante claro, bastante definido. Essa daqui é aquela, essa daqui é muito simples também, muito leve, muito transparente, essa daqui em três etapas ele resolveu essa tela, foi uma tela fácil de fazer, essa daqui foi aquela que depois virou a 16, essa daqui é uma árvore, se não me engano, essa daqui começou com uma linha e ela é uma árvore, é uma árvore, essa daqui é a 04, o que ele falava é que nesse processo desse projeto ele teve muita variação e ele não estava muito contente com tanta variação. Essa daí, começa assim, termina assim. É uma beleza, como ele usa essa, como ele usa a cor nas pinceladas deles, daí é um especial. É incrível. Isso aí é uma beleza, olha lá. e essa daí é a cor luz, essa daí é a sobreposição, alguém que perguntou como é que ele mexeu com a cor e como é que ela se compõe e como elas vibram quando elas estão juntas. Não é uma beleza? O que me parece também é que ele chegou num ponto, quando ele passou a fazer essas telas, elas são algumas bem grandes, elas não são telas pequenas, não são gigantes, mas são telas. 1,30 por 1,50. Um bom tamanho de tela, né? E parece que ele, na verdade, ele se deu uma liberdade muito grande. É uma liberdade que me parece que é atrelada ao fato dele ter um domínio pleno das técnicas. Então, aí você sente o pintor que... Ele pode errar porque ele consegue depois recuperar e ele pode se soltar para poder construir a imagem dele com liberdade. Sim, sim. Isso é porque ele sabia exatamente o que ele queria e como ele chegava lá e usava a técnica dele, com certeza. É, porque aí depois você vê, né, que com essa... O que também não isentou de ficar bravo, né? Como você, contrariado com aquilo que não dava certo. Mas, com certeza, me parece que isso é um grau de maturidade, né, do artista que tem o domínio do métier, né? Eu entendo que é o que faz toda a diferença, né? Que permite ao artista que se dê essa liberdade e que, ao mesmo tempo, quando a gente se defronta com a obra do Fiaming, embora aqui no IAC, né, a gente trabalha sobretudo com o processo de trabalho, que é isso que eu acho absolutamente encantador nesse teu projeto, né? Quer dizer, você tem a obra final, né? E é uma obra que se revela para quem, na verdade, se coloca essa possibilidade de estar diante, né, de uma pintura como essa e de perceber essas camadas, né, que estão ali presentes. E aí, quando eu estou falando de camada, eu estou falando mesmo dessa ideia de raciocínio de como ele construiu a obra, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente aqui no IAC vê o tipo, vê a produção dele, a gente vai, por meio desses registros, a gente vai percebendo o quanto nisso tudo tem também de interesse pelo métier, né? Quer dizer, essa ideia da experimentação, da vontade de conhecer as possibilidades e de esgotar essas possibilidades do material para poder ter essa liberdade expressiva, né, nesse sentido, expressiva nesse sentido. a própria construção da tela, ele fazia a tela dele, ele esticava a tela e tudo, ele dizia que era como o Volpe tinha ensinado ele, mas a madeira ele comprava num determinado lugar, ele tratava essa madeira, a taxinha, não era qualquer taxinha, tinha que achar a taxinha, era uma dificuldade. O lugar para comprar a lona também, a tela para fazer a tela, enfim, era também num lugar especial que ele conhecia. então ele tinha todo um processo que começava na taxinha, então não era só a pintura, ele respeitava toda a sequência e dominava toda a sequência e gostava, enfim. É, isso é demais. Eu acho isso lindo, porque eles, assim, eu acho que tem, é uma geração também, né, que tinha, eles tinham, acho que, não sei se isso é paradoxal, talvez não seja, talvez seja absolutamente complementar, você imaginar que eles estavam buscando essa essência, né, entender o que que é a pintura, como é que surge essa imagem, ao mesmo tempo, ter uma atenção aos materiais, né, como é que isso se compõe e como é que isso é produzido, então, me parece incrível isso, né, como uma geração, eu acho, porque eu digo uma geração, embora o Volpe seja mais velho, parece que todos eles conviveram com o Volpe, né, não só o Fiamig, mas o Willis de Castro, o Barsotti também, que era mais velho, mas, assim, eu digo essa geração artística, né, e havia essa troca, né, que era nesse âmbito da visualidade, mas também de ideias, né, que acabaram gerando... o Fiamig participou dos debates, ele contava que eram debates muitas vezes inflamados, foi onde que tinha muita briga, no clubinho dos artistas e tudo mais, mas foi um momento bastante rico, foi interessante essa fase, que é muito importante, eu acho. Aqui está a Márcia, que tem um depoimento aqui para você também, ela diz que é sobrinha do Fiamig, e está aprendendo muito com você, Isabela, e agradece pelo seu estudo tão detalhado e importante. Muito bom. Muito legal. Então, eu acho que assim que a gente puder, vai estar tudo aí com vocês, eu estou preocupada com os... são mil slides que eu estou preocupada, eles estão dentro de um plástico e às vezes eles grudam, eu fico grudando. Aí vocês vão, eu já vi um, o Davi, o Furel, ele tem um vídeo do Davi que mostra como é que vocês... Isso. Digenizam, etc. Fiquei muito feliz, tem que mandar rápido. E a gente quer mesmo que venha para cá, Isabela, porque, assim, primeiro é precioso e a gente, o IAC tem essa, essa vocação para colecionar os arquivos pessoais dos artistas e em relação ao Fiaming, a gente quer ser um polo por meio do qual as pessoas possam vir pesquisar, embora você tenha dito que muita gente sabe e a gente sabe muitas coisas sobre ele, mas eu acho que ele, assim como a pintura dele, ele tem várias camadas e eu acho que isso ainda tem muita coisa para ser revelada. Então, assim como eu agradeço enormemente sempre a família do Fiaming que confiou ao IAC esse arquivo pessoal, eu agradeço você também por ter decidido passar para os nossos cuidados esse material que é incrível, é fundamental e que vai ficar à disposição de quem vier pesquisar, com certeza. Escuta, mas então muito obrigada e parabéns para o Fiaming, estamos pensando nele e um abraço para todo mundo aí, a Maria Lídia, não vi o rostinho da Maria Lídia nem do Hermes. Eles estão, eles estão, quer falar? então ela vem falar aqui com, ela decide, ela disse que não ia falar, mas ela se empolgou agora e vai falar. Então eu vou dar o espaço aqui para a Lídia, por favor. Oi Isabela, estou aqui toda branca. Estou aqui com a máscara, meu Deus, tempos estranhos esses das máscaras, não é? É, estranho. Mas então, eu queria agradecer imensamente essa homenagem ao Fiaming que o IAC generosamente, espontaneamente, eu realmente não procurei e eles nos surpreenderam com essa linda homenagem a você, Isabela, também, pelo seu depoimento, pela sua generosidade e pela sua doação, porque eu acho que o material do Fiaming, que o Fiaming, a artista, ele precisa ser desvendado ainda, ele não foi, tá? Então ele é, ainda, apesar de ter muita coisa publicada sobre ele e tal, ele está inserido ali na arte concreta. Então a obra posterior, a obra a cor-luz, a cor-luz está para ser desvendada, ela está para ser caindo no mundo, sabe? Ela tem que ser mostrada, ela tem que ser depurada, ela tem que ser entendida, que ela não foi, sabe? as pessoas realmente fazem por cima. Então acho que esse caminho precisa ser entendido, sabe? Esse caminho precisa ser estudado, ser entendido e divulgado. E nada melhor que o IAC ter um material aberto para pesquisadores, para público meico também, as pessoas que queiram, que tenham interesse em arte, conseguir entender um artista. Isso é o melhor lugar. Esse é o objetivo, esse é o objetivo de todo mundo que conviveu com o Fiamingo, porque a gente viu acontecer a obra dele, enfim, isso daí é muito especial e não é, poucas pessoas talvez tenham entendido o tamanho da obra e vale a pena continuar mostrando e entendendo. É essa dimensão que precisa ser entendida, ainda, né? Eu acho que ainda não foi. vai levar uns 500 anos, não importa. Bom, né? A gente continua pensando nele. Muito obrigada, Maria Lídia. Obrigada, Hermes. E eu também quero agradecer a todos que estão presentes e esses comentários tão afetivos quanto esse encontro. Então, muito obrigado a todos. obrigada, Isabela, da Finlândia, né? Com seis horas de diferença de fuso horário para falar com a gente. e a gente vai também já deixou anunciado que para quem quiser rever o vídeo vai estar no nosso canal do YouTube. Obrigada, viu? Obrigada a todos. Isso, tchau, e feliz aniversário para o Fiaming. Feliz aniversário, vida longa para o Fiaming, sempre. Boa tarde a todos. Obrigada por estarem conosco. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Aqui. Encerra. É isso, né? Obrigada. 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 Obrigada.